Mano, onde eu consigo pegar um livro raro agora? Umzinho só pra queimar em senso. Eu usava a chave? Então, eu usei a chave. Eu coloquei a chave, aquele RT não sei o que lá, em cima, e a chave da transmissão do restring embaixo. Aí ele entrava, ele falava que tava online, ao vivo, só que só aparecia a imagem no YouTube. Na Twitch ficava tudo preto a imagem. Tipo, ele passava tudo, beleza, o áudio, mas a imagem não. Ah, mentira! Que porra é essa, mano? Caralho, é a primeira vez que isso acontece, mano? Cara, eu nem sabia que livro virava livro épico, mano. Cara, falta um livro pra mim queimar o incenso e me vem uma caixa épica, velho. Nice! Mano, eu tô descobrindo o Mirkoa até agora, cara. Primeira vez que eu vejo uma cena dessa aqui, ó. Cagão, você aí. Cara, eu não esperava isso aqui não, mano. Eu nem sabia que isso aqui virava isso, velho. Porra, velho, eu nunca, eu nunca imaginei que isso aqui virava isso aqui, achava que isso vem livro raro, porra. Que louco, velho. Você nunca viu isso, mano? Nunca, mano. Então, ó lá, não é só eu não que eu não sabia, pô. Vitor também não sabia, não, ó. O Rubens, quer dizer? Caralho, que bagulho bizarro, mano. Justa hora que eu ia queimar o incenso, velho. E agora, como que eu queimo o incenso? Tá faltando mais um livro raro aqui pra queimar o incenso agora. Esse é um livro útil, né, pro lanceiro. Três passos. Se eu não me engano, tem um livro desse parado lá no armazém, mano. Três passos. Ou mais eu se virasse lenda, mano. Ia ser legal, hein. Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos, tem aqui reidoscoins.com.br